Oi, oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Pois é, gente, voltei mais uma vez e hoje eu vim ensinar pra vocês a fazer esse lindo, lindo, maravilhoso jogo americano. Porque eu tô numa fase meio mesa aposta, vou dobrar o meio aqui pra você ver e enxergar melhor. Olha que lindo, gente, a parte de trás dele, bem floral, ó. Então, pra você arrumar sua mesa aí, né, e deixar mais linda pra sua família, pra você mesmo. Porque às vezes a gente chega do trabalho aí cansado, desanimado, mas aí você vai lá e coloca uma mesa bacana. Come um miojo que seja, num pratinho, mas isso te dá um prazer, né, chegar em casa, ter a sua casa arrumada, com as coisas que você mesmo fez. Então, se você tem uma máquina de costura em casa, ou se você, de repente, sabe costurar a mão aí, manda ver, faz um jogo americano, que é esse aqui, ó, muito fácil de fazer. E eu espero que isso abençoe a sua casa. Porque tudo que a gente faz na nossa casa, gente, com certeza Deus se agrada. Porque a gente tem que fazer o melhor pra nós mesmos. Não fazer o melhor pra quando vem a visita, mas pra nós. Ter o prazer de chegar como eu chego do meu plantão de manhã. Antes de tudo, gente, eu preparo meu café, eu sento. É um bom momento pra você fazer o seu devocional com Deus ali, né, conversar com Deus, agradecer pelas coisas que Deus tem feito na sua vida. E uma coisa, gente, importantíssima que eu quero deixar, é um vídeo de artesanato, mas terapia! Então, gente, a ocitocina é um hormônio que é liberado quando a gente tem gratidão também, né. A gente começa a ver as coisas boas e às vezes a gente não tá o tempo todo vibrando em coisas boas, né. Mas é bom recordar as coisas também que já aconteceram na nossa vida. Então, quando você senta ali e toma um café, não tente lembrar de coisas ruins, remoer coisas ruins. Tente remoer coisas boas, coisas que aconteceram. Tenta relembrar. Tenta assistir um videozinho lá pra você dar risada, isso vai ser ótimo, vai liberar o hormônio do amor. Vai te deixar mais confiante e firme, tá certo? Um super abraço a todos e até o próximo vídeo, tá bom? Fica aí com o conteúdo que você vai se apaixonar porque, olha, jogo americano mais fácil que esse tá pra nascer, hein. Beijo, vem assistir o vídeo comigo. Então, pessoal, vamos lá pro passo a passo. Eu vou baixar aqui pra vocês verem meu tecido e aí a gente vai começar a fazer o passo a passo. E se você tiver dúvida, você anota aqui embaixo nos comentários que eu vou ter o maior prazer em responder. Tem vídeos aí, pessoal, muito antigos que eu acabo às vezes não conseguindo responder porque o vídeo é muito antigo e a gente acaba não tendo muito tempo de buscar as informações. Mas na medida do possível eu respondo todos, tá bom? Então, vem cá, vamos começar a nossa peça. Então, pessoal, queria mostrar aqui pra vocês que eu tenho dois tecidinhos, eu vou deixar aqui, ó, pra aparecer pra vocês as medidas. A medida maior, 45 por 50 e a menor de 35 por 43. Este é o modelo. Depois eu vou ensinar um modelo mais simples pra vocês. Gente, isso é uma inspiração que eu vi na internet, obviamente, né? Não é nada inédito, mas eu achei muito bacana. E você que é meu seguidor aí, de repente, não viu ainda ou vai ver o meu jeitinho de fazer e vai se identificar, tá? Então, o que que acontece, gente? Eu fiz um quadradinho aqui de seis por seis, tá? Esse quadradinho aqui é que vai criar o nosso canto mitrado. Eu vou dobrar ele ao meio aqui, bem direitinho na ponta ali. Fazendo um triângulo, tá? Ó, formou um triângulo aqui. Nós vamos pegar o nosso tecido maior, de 45 por 50, e nós vamos fazer nos quatro cantos, pessoal, ó. Vamos encaixar o cantinho aqui, vou vir com a minha caneta, tá? E vou fazer um risco aqui. Feito isso daqui, eu vou cortar esse canto do tecido. Olha só. Vou fazer isso nos quatro cantos, então, eu vou fazer pro vídeo não ficar longo e já volto aqui pra mostrar pra vocês, tá bom? Eu já retirei os quatro cantos do meu tecido aqui, ó, vamos ver se vocês conseguem ver. Ó, os quatro cantinhos eu já tirei. E o que que acontece, pessoal? Você tem duas opções aqui, nós vamos criar o canto mitrado das duas, uma. Ou você pode vir aqui, ó, deixa eu ver, posicionar pra você enxergar aqui, ó. Vira aqui, fazer uma bainhazinha de meio centímetro, tá? E passar ela aqui. Ou você pode deixar assim. No decorrer do vídeo, eu vou explicar isso por quê. Mas eu vou fazer essa dobrinha aqui, gente, eu vou dar uma dica pra quem é iniciante e não tem ideia. Você pega aqui, gente, ó, o risquinho da régua. Pega esse primeiro risquinho menor aqui, ó, emparelha. Pera aí que eu vou fazer pra vocês verem aí. Vamos ver se estão enxergando. Vou puxar um pouquinho pra lá a câmera. Aqui na beira do tecidinho, ó, vou virar pra lá pra vocês entenderem. Eu venho com a parte do risquinho menor da minha régua, posiciono, deixo todo o parelhinho aqui, assim, com a caneta normal, porque não vai aparecer esse tecido aqui no caso, né, gente? E aí eu faço um risco aqui, ó. Vou firmando pra não dar errado. Feito isso, gente, eu vou ali e dobro bem no risquinho e passo o ferro, tá? Então, eu vou fazer isso aqui no meu, eu vou fazer no olho, não vou fazer riscado, mas essa dica é pra quem não tem prática. Então, eu vou ali, vou dar uma passadinha nele e volto com vocês, tá? Pra gente fazer o canto mitral. Então, gente, já passei o ferro em todas as beirinhas aqui do meu, ó, deixei já vincadinho. Eu vou vir, olha só, ficou aquela parte que eu cortei? Eu vou unir direito com direito, organizando, pessoal, pra que essas duas pontas fiquem bem certinhas, tá? Eu vou passar na máquina com retrocesso no início e no final, com um pontinho pequeno, tá, gente? Pra não ter risco de abrir um pezinho de máquina aqui. Vamos lá. Retrocesso no início, vou lá, costuro e retrocesso no final. E a minha máquina tá com dificuldade de cortar. Olha, gente, como é que fica. Vou vir com a tesoura, vou tirar um escanteadinho aqui, ó, dou um biquinho aqui pra ficar direitinho. Feito isso, vou fazer isso nos quatro cantos e já volto. Então, pessoal, já tinha feito aqui, né, os quatro cantinhos. Aí, o que que eu vou fazer agora? Olha só como é que fica, ela fica fechadinho, como se fosse uma cestinha. Vou vir aqui, ó, e vou desvirar essa ponta aqui com todo cuidado, né, pra que essa costura dê certo mesmo. A gente tendo feito com ponto pequeno, a gente tem que ter cuidado. Eu desviro ela bem aqui, ó, e vou ajeitando. Vou fazer isso aqui, ó, ajeitando com toda a calma do mundo, pra eu ficar bem bonito. Olha só que canto mitrado que fica mais lindo, gente. Ó, vou fazer de novo aqui na outra. Eu cortei as pontinhas do tecido como eu mostrei ali antes. Não reparem a voz, pessoal. Eu tô passando por uma pneumonia. E mesmo assim, eu quis gravar o vídeo. Eu achei muito legal esse jogo americano. Eu tô numa fase meio mesa posta aqui em casa. Depois eu vou trazer pra vocês um guardanapo de boca também aí. Porque, gente, nada melhor que a gente arrumar a casa da gente pra família da gente, né? Olha só, gente, que lindo que ficou esse canto mitrado aqui, ó. Agora, eu vou ali no ferro. Eu tenho mania, gente, mas é que nem todo mundo faz. Mas eu vou ali no ferro, vou passar esse daqui, vou deixar prontinho. E nós vamos seguir usando outro tecido, tá? Então, pessoal, olha só. Já tá pronta aqui, eu dei uma passadinha, dei uma alinhada, né? Deixa eu tirar um pouco das coisas aqui da mesa. Eu dei uma alinhada no tecido e eu vou vir com aquele outro tecido que tem 35 por 43. E eu vou encaixar ele aqui dentro, ó. Desse jeito aqui. Daí você vai encaixando, deixando ele bem direitinho aqui dentro, ó. Olha que bacana que vai ficar o nosso jogo americano. Você organiza melhor aqui o tecido pra ele ficar todo certinho. O meu, gente, eu vou ter que tirar um pouquinho aqui, porque como eu fiz a bainha... Vou tirar um centímetro aqui. Pronto. Daí agora vai dar certo. Aí você mede aí, tá? Porque no meu caso aqui, como eu tirei a... Eu fiz a dobrinha da bainha, ele ficou um pouquinho maior na lateral ali, ó. Aí você vai encaixando ele lá dentro, ó. E aí, pessoal, que tá a dica que eu falei que eu ia dar agora... É que se você não quiser fazer aquela dobra do tecido que eu fiz ali... Você pode vir com uma passamanaria, uma rendinha, qualquer coisa, colocar ali. Tem que endireitar aqui, pessoal, ó, pra ele ficar bem direitinho. E aí você, em vez de fazer a bainha que eu fiz aqui, ó... Você vem com um acabamentinho e coloca. Ó. Tendo todo certinho o teu tecido, você vem com um alfinete. Alfinete, alfinete aqui, gente. Eu não sei se vocês estão... Eu acho que vocês não estão enxergando, tá? Eu tô endireitando o tecido. Deixa eu virar o máximo que eu posso aqui. Gente, meu ring light quebrou, então. Eu tive que improvisar pra poder gravar esse vídeo pra vocês aí. Se vocês vissem a gambiarra que eu fiz. Mas tudo é artesanato, né, gente? Até criar uma gambiarra pra gravar um vídeo. Olha que legal, gente. Daí você vai colocando alfinete, vai endireitando o tecido. Aqui, ó. Toda a voltinha. Pra ficar bem esticadinho o tecido aqui dentro e ficar bem bonito o seu acabamento. Pra ajeitar bem, eu já volto aqui com vocês, tá? Mas é isso. É encaixando, botando alfinete pra ele ficar bem perfeitinho. Não ficar nada enrugado. Tá aí, pessoal. Olha, ele tá todo alfinetadinho já. Bem bonito, tá? Eu vou fazer uma costura bem na pontinha. E uma costura por fora pra deixar bem bonito esse nosso trabalho. Eu tô sem a minha máquina da Singer. Mas, se não, eu faria um ponto decorativo. Se você tiver, você usa. E se você não tivesse feito a dobra agora, você vinha e colocaria uma passamanaria aqui na ponta. Não ia precisar nem fazer bainha nem nada, tá? Então, vamos lá que eu vou costurar ele aqui. Porque a minha linha arrebentou aqui, gente. Pronto. Agora, eu vou aumentar o meu ponto aqui, que eu tinha deixado bem pequenininho. Vou começar por aqui, gente. Eu vou fazer a costura bem na beirinha mesmo, pra depois fazer uma segunda costura, tá? Olha, gente. Já terminei. Já tá um jogo americano lindíssimo aqui. Mas, eu vou passar mais uma costurinha pelo lado dessa costura aqui, ó. Vou encostar o pé da máquina. Deixa eu tirar essa linha aqui. Vou encostar o pé da máquina, bem na costurinha que eu já fiz, ó. E vamos lá. E tá aqui, pessoal, o nosso jogo americano. Muito rápido de fazer. Olha que coisa mais linda que ficou. O lado avesso, que também pode ser um lado pra se usar. Porque, olha, ficou essa costurinha bem bonitinha. Aqui eu dei uma entortada, depois eu vou arrumar. Mas, olha que lindo que ficou, gente. Perfeito pra gente tomar um café, um chá, servir uma visita aí, né? Com o maior amor e carinho. Sem ter muita despesa. Sem gastar. Olha, eu usei os retalhos que eu tinha aqui em casa. E eu acho que ficou lindo. Eu já vou usar na minha xícara de café aí, tá bom? Um beijo, gente, pra todos. E até o próximo vídeo.